O Portal da Fofoca News mandou Conta o caso de você e sua ex Que teve as exposições nas redes sociais Foi assim, gente Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou falar Eu e minha ex A gente tinha canal juntas A gente sempre focou juntas A gente tinha diversas brigas A gente tinha diversos Desentendimentos no relacionamento Por conta de falhas minhas e delas Hoje eu vou falar de mim e dela Porque não foi só nas costas dela Também foi na minha Então, jamais eu vou cometer o mesmo erro Porque quando você erra uma vez Perdoa quando você erra duas Porque você quer Então, hoje vai ser diferente E aí, quando eu fui no meu último podcast Tipo, eu tava com tanta raiva por ela estar com a pessoa que me traiu E aí eu quis expor ela E eu falei só a versão dela O que ela fazia comigo e tudo mais Mas eu esqueci de falar também o que eu fiz por ela No começo do nosso lançamento Eu errei muito com ela Ela depois começou a errar comigo Enfim, nós terminava, eu tava Eu sou apaixonada pela família dela Por todo o apoio que a família dela deu pra mim Deu, tipo, me deu a oportunidade de eu sentir O que é uma família de verdade Entendeu? Porque eu vou dizer Eu nunca tive uma família de verdade Não querendo colocar isso como defesa Mas é a minha sinceridade aqui pro meu público E... Quando a minha ex me traiu Ela sempre, tipo, foi de fazer essas coisas comigo Enfim, né? E... E ela voltou Enfim, eu ajudei ela Ela me ajudou também Ela foi atrás de mim diversas vezes Diversas vezes Eu não quis Então, tipo assim Cada atitude gerou uma reação Se ela hoje, ela seguiu a vida dela É porque ela tinha que seguir, né? Porque ela não ia ficar presa nisso Então, tipo Se hoje ela tá feliz Eu tô feliz Entendeu? Quem ama Quer ver a felicidade do próximo E... Eu errei muito de ter exposto ela no meu podcast E aí foi quando ela viu E me expôs Eu tava na festa do Dailan E aí me mandaram Eu tava na festa fantasia Isso, que tava tendo no barraco Enfim Aí falaram assim Nossa, a Suá está te expondo É que presença VIP Que na época era presença Hoje em dia eu não sou mais Eu fazia umas presenças Fazia clipe Não tenho nada contra as meninas que faz Mas não é vida pra mim Tipo Não é algo que valoriza a minha imagem Entendeu? E aí eu saí disso E aí ela me expôs no Instagram Falando assim Ah, esse corpinho seu Essa vidinha sua Enfim Foram coisas que me atingiu E eu quis atingir ela Postei coisas que não deveria ter postado E ela tava na razão de se defender Porque eu comecei, né? Porque se eu não tivesse começado Não teria gerado tudo isso Então foi consequência Cada título gera uma reação Foi a reação dela A gente depois A gente se entendeu A gente conversou Ela me deu o canal A gente Conversou A gente ficou Teve aquele remember Não, gente Não teve Teve Não teve E eu peço desculpa A ela Entendeu? Porque naquela Naquele dia Eu não tava com a cabeça Hoje em dia que eu tenho Tava com raiva Tava com raiva Entendeu? Tipo Eu cheguei a conversar com ela Eu tava com raiva Porra, mano Você foi atrás de mim Várias vezes Várias vezes E quando tipo Eu não te quis Você começa a namorar Com a pessoa que me traiu Não desejo mal pra ela De verdade Não desejo Todo o meu coração aqui Eu liberei o perdão pra ela Só que tipo Me magoou muito Naquela fase Que eu tava passando Mas não era Uma coisa Boa Até porque Ela veio atrás Você não quis Sim Porque tipo Eu tava cansada Isso Ela seguiu a vida dela Do jeito que ela Queria seguir Aí você ficou magoada Porque foi uma pessoa Que te incomodou Tipo Que foi Que querendo ou não Saiu com a gente É Eu ia lá Atrás dela No serviço dela Essa pessoa tava lá E eu cismava Com essa pessoa Então tipo assim Foi um momento de raiva Quando a gente tá com raiva Quem tá com raiva E fala que pensa É mentira Eu tava com muita raiva Eu tava puta da vida A gente fica cego né mano É a gente fica cego Então eu falei coisas Que não tinha necessidade Eu reconheço meu erro Eu peço desculpa Entendeu Sou grata Como eu falei Sou grata à família dela Por tudo que fez por mim Ela também Entendeu Ela sabe o que ela fez por mim Eu sei o que ela fez por mim E é isso E foi essa exposição Eu comecei a expor ela No barraco Ela expôs eu A Nike começou a se revoltar Não sei o que Para de expor Tem que expor quem não sei o que E aí eu falei assim Não chega Chega Mas foi Aconteceu isso Foi no momento de raiva Gente Eu cheguei a conversar com ela Depois a gente chegou A conversar A se acertar E hoje ela tá na vida dela Não sei como tá a vida dela Porque eu não procurei mais saber Depois Rolou Eu lembro Depois da nossa conversa Dessa última nossa conversa Da última conversa Que a gente teve E aí eu falei assim Vou seguir minha vida Porque você já seguiu sua vida Né Se é isso que você quer E é isso Eu sofri pra caramba Não vou mentir Porque na hora que a gente teve Essa última conversa Eu vi realmente Que tinha acabado E aí eu falei assim Essa última ficada Tipo Não foi tão legal Não foi ficada A gente não ficou A gente não ficou até então Ela tava com essa menina Ela falava que tinha terminado Com essa menina Mas Não solta Eu não sei Não Não tenho porque eu mentir Não tenho porque eu mentir A gente não ficou A gente teve uma conversa Super madura Ainda ela chegou E falou assim Por que você acha Que dessa vez vai ser diferente Só que Acho que não caiu Uma folha na árvore Se não for permissão de Deus A gente A última conversa Que eu tive com ela Foi dia 20 de janeiro Entendeu Então tipo assim Depois da treta Do ano passado É A gente Teve a última conversa Nesse ano E depois Dessa última conversa Eu fiquei super mal Muito Muito mal Excluí minhas redes sociais Falei assim Não Eu vou colocar minha cabeça no lugar Coloquei minha cabeça no lugar E depois disso Nunca mais procurei saber E é isso gente Tá bem? Tô bem Tô ótima Graças a Deus Se ela tá bem Eu tô bem E é isso Não deixo nada de mal pra ela Sou muito grata a tudo Ela é uma menina de luz E E é isso Coração bate Coração bate Barba Ai meu Deus Produção Pode cortar essa parte aí Aquele bloco Coração bate É ao vivo É ao vivo E o sorriso vem fácil Vem Ai meu Deus O pessoal sente Até dá um golinho Pra né Pra esclarecer as palavras Pra molhar Sim Né Né Tchau 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 Tchau